Música Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você, esse é o plano Música Música Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje 26 de dezembro de 2017 e estamos no ar com mais um Toda Manhã Sempre pensando positivamente, né? Com pensamentos elevados, com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade Para levar para você aí de casa um pouco mais de emoção Vamos começar o dia de uma forma mais leve e essa é a proposta sempre do Toda Manhã Por isso que a gente gosta sempre de começar o programa desejando a você coisas boas, positivas Mesmo que o dia tenha começado jururu, vamos mudar isso a partir de agora E sempre quem tem a capacidade de fazer isso, vamos nós mesmos Não espere que o outro mude não, não espere que o outro que acordou mal-humorado mude para que você fique bem A gente não deve pensar dessa forma Se alguém acordou mal-humorado, respira fundo porque você não está, não é mesmo? Não vai ficar por causa do outro E não espere que o outro mude por causa de você Ai gente, é tão difícil, né? Essas coisas, mas vamos tentar colocar para fora essas emoções ruins A gente está numa época do ano em que a solidariedade fica sempre mais em evidência A gente está numa época do ano em que a gente busca coisas novas A gente busca mudar, mas onde que está essa mudança? Está aqui dentro Acende a chama aqui dentro que as coisas começam a funcionar também de uma forma muito melhor Hoje temos sim previsão para o ano de 2018, só que com os búzios do pai Robson de Inhansã Então já fique ligado porque tem muitas coisas importantes para que a gente fique atento para o ano também de 2018 Mas a gente começa pensando em que? Dar uma geral também, né? Para que a gente começar o ano de uma forma mais positiva E às vezes tem alguma coisa que não está legal no externo e está fazendo a gente ficar meio jururu Então vamos lá na Cristal Estética? Doutora Solange Gonçalves e toda a equipe sempre dando a você oportunidade de fazer aquela mudança E se dê de presente porque você merece O pagamento é facilitado, o protocolo todo é feito com antecedência, a avaliação também é gratuita Então vai lá, de repente você está precisando daquela enxugada para resolver muita coisa que está aqui no interior Mas às vezes o que está do lado de fora faz toda a diferença também Então vamos conferir mais um procedimento Cristal Estética Olá, sejam bem-vindos a Cristal Estética Nós vamos hoje apresentar uma novidade na Cristal Estética Eu vou apresentar já já para vocês uma novidade Mas primeiro que eu gostaria de falar sobre dezembro Nós estamos no mês de dezembro Esse mês de dezembro é o dezembro laranja Tem essa fitinha do dezembro laranja O que significa o dezembro laranja? Dezembro é o mês de iniciar a prevenção ao câncer da pele Nós temos o outubro de prevenção ao câncer da mama Novembro de prevenção ao câncer da próstata E em dezembro é para prevenir o câncer de pele Por que dezembro? Porque começa o verão e a gente sabe que o câncer da pele está diretamente relacionado à exposição solar Então prevenção ao câncer da pele é prevenir exposição solar Usar chapéu, usar protetor solar, óculos escuros, roupas que protegem do raio ultravioleta Então tudo isso é importante nesse início de verão Para a gente prevenir o câncer da pele Que é o câncer que tem na raça humana É o número maior de câncer na raça humana É o câncer da pele Então a gente pode prevenir Prevenir podendo ir à praia, podendo se divertir Mas sempre com o protetor solar Sempre usando um chapéu Protegendo essas áreas mais expostas Não vamos esquecer dezembro laranja Prevenção ao câncer da pele Agora eu vou mostrar a novidade A novidade agora não é uma máquina, um laser, não É uma pessoa, é um profissional Um profissional da área de orto-molecular Que ele está engrandecendo muito o trabalho da Cristal Vamos lá que eu vou apresentar esse rapaz para vocês Então, o doutor Daniel Nós vamos apresentar o doutor Daniel O Daniel é ortopedista, é pós-graduado em ortopedia E também em orto-molecular Nós vamos apresentá-lo agora Bom dia, Daniel Bom dia, bom dia doutor Solange Queria agradecer primeiramente a você Por estar se dentro desse espaço Para poder falar do meu atendimento E a Clínica Cristal por estar acreditando no meu trabalho Muito obrigado Nós que agradecemos, Daniel Porque você veio para engrandecer muito o nosso trabalho Porque a gente que trabalha com estética Estética facial, estética corporal A gente sabe como é que é difícil isso E nós gostaríamos que você falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente Primeiramente, o meu trabalho consiste em analisar sempre a saúde do meu paciente como um todo Eu busco informações sobre a sua dieta Se ele já tenha com acompanhamento profissional ou nutricionista E eu oriento também a parte da minha dieta Mas é bom ele ter sempre esse acompanhamento multidisciplinar Tanto a parte de nutrição como nutricionista A parte de educação física, um profissional de educação física A gente trabalha em conjunto Como está seu treino Se é uma pessoa ativa ou sedentária Hoje a gente sabe que pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte É recomendado 30 minutos de atividade diária Isso já diminui o nosso risco de doença cardiovascular Diminui a pressão arterial Controla todos os nossos índices glicêmicos Então, isso é muito importante, a atividade física E o que eu procuro saber Se o indivíduo é um indivíduo ativo ou sedentário Se ele usa algum tipo de suplemento Como ele está usando esse suplemento A falta de vitamina, o excesso de vitamina, aminoácido Esses minerais na medicina, na prática, o ortomolecular A gente atua equilibrando isso tudo Então as pessoas hoje utilizam muito esses suplementos De forma errada Então eu oriento também quanto a isso Fazem suplementos da forma que tem que ser feita Pós e pré-treino Como está o sono do paciente Se é um sono reparador ou não Como está a sua vida diária Sua disposição do seu dia a dia O seu humor Como ele está dormindo Então isso tudo influencia A parte de atividade física Teve um estudo agora feito na Europa Com o cobrador de um ônibus E o motorista Onde eles avaliaram a qualidade A saúde entre os dois Lá o cobrador fica subindo e descendo escada O ônibus tem dois andares E o simples fato dele fazer atividade física No dia a dia dele Isso diminuiu muito o risco de doença cardiovascular Diminuiu a pressão arterial Melhorou o índice glicêmico Então a gente vê o quão é importante A prática de atividade física Bem orientada e bem realizada Que interessante né Daniel Porque você falou de alimentação De atividade física Dessa questão de repor Às vezes vitaminas Que as pessoas tomam De uma forma aleatória E como você colocou Você tem que colocar Exatamente o que ele precisa Os minerais Os sais minerais As vitaminas Que você vai controlando isso Isso é muito interessante E também achei interessante Essa questão da atividade física De 30 minutos por dia Claro que você não precisa ir para a academia Todos os dias Nesses 30 minutos É uma questão de você Caminhar Subir uma escada Isso já é uma atividade física Não é mesmo? É sem dúvida Mas é importante frisar também Que a atividade Quanto mais intensa Uma atividade um pouquinho mais intensa A gente atinge alguns níveis Suprafisiológicos Tem um mecanismo de supercompensação Que a partir dali A gente começa a melhorar Nossa aptidão física A gente tudo bem A gente andar Para um lado ou para o outro Vai melhorar nossa qualidade de vida E tal Mas a gente fazer exercício mesmo Específico Dependendo de cada indivíduo Isso aumenta Nossa aptidão física Isso também é importante Não só andar Mas também fazer um tipo de atividade Mas ali mais Para cada Para aumentar a massa muscular Dependendo do objetivo De cada paciente Também é importante frisar Que no atendimento A gente faz a bioimpedância Que é uma balança Onde a gente mede Massa muscular Pessoal de gordura A taxa metabólica basal A idade corporal E a partir dali A gente traça algumas metas Para os pacientes Dependendo do objetivo De cada um Então os objetivos São variados Emagrecimento Diminuição do pessoal De gordura Aumento da massa muscular Aumento de performance Agora eu estou atendendo Os atletos de Friburgo Que são os atletas Do futebol americano Em Nova Friburgo Comecei a atender eles Agora em dezembro A gente vai traçar As metas para 2018 Para eles Então até para aumento De performance Se a gente está também atuando Nessa área Muito interessante Isso aí a gente está falando Então do lado Do seu trabalho Da medicina do esporte Agora eu gostaria Que você falasse um pouquinho Daquela medicina anti-aging Que é o anti-envelhecimento Que vai prevenir Porque a gente vai ficando Mais velho E a gente tem que correr Atrás de alguns prejuízos E eu sei que você ajuda muito Fala para a gente Dessa questão mais Porque nós temos um público Eu tenho um público De pacientes mais idosos E que a gente tem que fazer Essa orientação Fala para a gente Como é que você faz É A gente está envelhecendo Envelhecer foi algo Que a gente conquistou Durante esse tempo Em 1900 A expectativa de vida Do brasileiro É de 33 anos Hoje em dia É mais de 75 anos Então a gente tem que Procurar envelhecer Sem adoecer A gente vai conseguir Isso através Da praia atividade física A praia atividade física Como a gente já estava falando Aumenta a nossa massa muscular Aumenta o nosso Diminui a nossa pressão arterial Fortalece o nosso sistema imunológico Então o que eu vejo Na maioria Quando a gente peça os exames Durante o atendimento Também tem os exames Que a gente pede Que a gente vê Perfil lipídico Que a gente vê Perfil hormonal Vitamina D A maioria dos pacientes Que eu pego Que tem deficiência De vitamina D A gente sabe Que a vitamina D É importante Para diversas situações Diversos mecanismos Celulares No nosso corpo Então a gente já começa Com a reposição De vitamina D Essa medicina anti-age Começou agora Está muito nova Essa parte de reposição Então isso tem que ser feito Com muita calma Com muita cautela Então começa muito Tirando primeiro O paciente do sedentarismo A gente já conseguiu Tirar o sedentarismo Fizer uma boa alimentação Ter uma boa qualidade Do sono E fizer uma boa Atividade física Acredito que essa A gente vai envelhecer A gente não vai cuidar Mais de doença E sim a gente vai conseguir Cuidar mais da gente Entendeu? Muito bom Muito bom Gostei muito disso Porque eu acho que é isso O envelhecer com saúde A gente está aqui A gente está aqui na Cristal A Cristal é uma clínica De estética A gente trabalha com a estética A gente trabalha com a beleza Mas o que você está colocando Estética e beleza A gente não pode nunca esquecer A saúde Junto com a beleza E com a estética A estética vai levar A beleza Mas a saúde É fundamental E acho que isso Você veio complementar Para a gente Essa saúde De uma forma geral Do corpo humano Com relação ao hormônio A pressão arterial A pressão arterial Esses índices glicêmicos Como você falou Então nós estamos muito felizes Com você aqui Eu agradeço a sua vinda E vamos ver se a gente consegue Se falar mais Tá bom? Eu acho que eu agradeço Estou à disposição Para esclarecer Qualquer outros assuntos E lembrar que o objetivo Sempre nosso É aumentar a qualidade de vida Melhorar a nossa autoestima E incentivar a prática De esporte sempre Isso Visando a saúde A saúde vem sempre Em primeiro lugar O Dr. Daniel chegou Aqui na clínica Agora para complementar A questão da beleza E da saúde Nós estamos muito felizes Com essa vinda dele E nós estamos todos aqui Na Cristal Estética Nessa casa azul bonita No final da rua Monte Líbano Pode vir aqui Tirar suas dúvidas Marcar com o Dr. Daniel Ele vai orientar E avaliar o paciente Como um todo Nos vemos na próxima semana Se Deus quiser Um breve intervalo comercial A gente volta com a cozinha Uma cozinha sempre deliciosa Para você aí de casa Somos contraste Aprender como um jovem Conhecer como um sábio Da tecnologia Parceria Mas manter o olhar Em mão estendida Ser grande E especialista Mas guardar proximidade E acolhimento Diante da dor Ser ação Diante da doença Solução Diante da vida Sempre resposta Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles e relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança para sua empresa Casa e veículo Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes Ou simplesmente presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522 6582 Música 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 Legenda Adriana Zanotto O Toda Manhã tá de volta e é claro que tem uma receita muito saborosa. Olha, eu adoro, viu? Ir para a ceia de final do ano vale sempre a pena. Que tal um salpicão? Um salpicão bem gostoso. Vai aí mais uma receita do Toda Manhã pra você. Estamos de volta com o nosso programa atual. E eu não disse pra você que você ia conseguir fazer algo pra logo mais na sua ceia? E algo bem tradicional, viu? Que eu tenho certeza que todo mundo gosta. O famoso salpicão. Por que não, né? Bom, a gente pode usar coisas fáceis que a gente encontra com facilidade até mesmo na padaria perto de casa. Às vezes não deu tempo de você fazer aquela seleção de ingredientes que você gostaria, mas ainda dá tempo de fazer algo bem interessante. Eu tenho aqui um franguinho desfiado que você já compra em pacotinhos, só que ele precisa de uma temperada. Então, eu já dourei um alho. Coloco um alho bem douradinho. E nós vamos colocar esse frango, ó, já desfiado, todo aqui dentro da panela, com sal. Vamos colocar o sal. Não precisa de temperar muito, não, porque nós vamos usar alguns ingredientes que vão fazer parte do tempero desse prato. O salpicão é muito tradicional, né? em todos os natais. Geralmente, ou é salpicão, ou é a maionese. O salpicão, ele fica mais saboroso. Então, a gente tem aqui. Já vou começar simplesmente misturando tudo. Por isso que eu falo que é muito fácil. Vamos colocar aqui Azeitonas verdes. Se você quiser usar azeitona preta, pode. Palmito. Não estou falando que isso aqui tudo a gente encontra em padaria, em armazém. Nem precisa de ir para grandes supermercados. Cenourinha ralada, que dá um toque crocante a essa salada. Milho verde. E todo mundo vai gostar. Se você quiser, no lugar do frango, usar, por exemplo, um peito de peru defumado, também pode. E para dar um sabor natalino, nós vamos... Opa! Minhas ervilhas saíram correndo aqui. Nós vamos usar abacaxi. E o abacaxi, ele vai servir para duas coisas. Primeiro, para dar um toque agridoce ao nosso salpicão. Hoje você encontra abacaxi facilmente em qualquer esquina, vendendo. Também é fácil. E nós vamos usar, ó... Mostra aqui para a gente, Igor. A casca do abacaxi para servir. Então você vai partir o abacaxi ao meio, cortar a polpa, retirar toda a polpa, e reservar para que a gente possa servir ele ali dentro. Então, ó... Vamos aqui. Vamos dar uma passadinha no nosso reloginho, só para eu dar uma refogada maior nesse franguinho. Pronto. O meu franguinho, que já estava ali, dando aquela refogada, no azeite, no alho, já está aqui todo misturado com os outros ingredientes. Vou misturar aqui também, vou botar só um pouquinho de sal no creme de leite e já misturar, vou fazer ao contrário, misturar o creme de leite à maionese. Ah, uma coisa que fica gostosa também é você até colocar um pouquinho de creme de cebola. Vai ficar gostoso. Então, a gente dá aqui essa misturada. O creme de leite tira um pouco o enjoo da maionese e fica muito saboroso. No lugar do frango, você pode usar um peito de peru defumado, você pode usar um blanquê de peru, se quer algo um pouquinho mais leve, você pode usar pedaços de tender, de chester, aí você pode realmente usar a criatividade, pode usar passas. A gente não usou não, porque tem gente aqui que não gosta, sabe? Então, a gente vai usando assim, aos pouquinhos. Pronto. Tudo bem misturadinho. A maionese e o creme de leite e a gente já... deixa eu pegar aqui uma colher. Vamos colocando aqui, aos poucos, ó, pra dar a cremosidade do nosso salpicão. Realmente, por que a gente resolveu, né, fazer o salpicão hoje? porque é algo prático, barato e que dá tempo de você fazer pra ceia de logo mais ou até mesmo pro almoço amanhã. Então, não dá tempo, né, de fazer torta, bolo. Então, o salpicão realmente é uma solução bem prática. Então, olha só, já tá aqui do jeito. Nós vamos servir, como eu disse, dentro do abacaxi. Então, daqui a pouquinho você vai ver a nossa mesa já arrumada e como você pode também... Então, dá uma dica, né, de como você pode fazer também em sua casa. Hum, gostoso demais, né? E olha, pra uma ceia de Réveillon vai ficar bem gostoso e é super fácil de fazer. Então, não sai daí não. No próximo bloco, os búzios de Pai Robson de Inhansã aqui no Toda Manhã. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Você tem perda auditiva? A AudioSerra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a AudioSerra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Temos uma grande novidade para você. Mais uma loja aqui, do Bazar Opção, em Nova Friburgo. Mais variedade, mais qualidade, mais preço baixo. Venha conhecer Praça Getúlio Vargas em frente à rodoviária urbana. Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. O programa Toda Manhã está de volta e é claro ainda com as previsões para o ano de 2018. E é claro que ele não poderia faltar, né? Pai Robson de Inhançã com seus búzios. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa por aqui. Seja bem-vindo, Robson, mais uma vez. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, né? E que 2018 realmente seja, assim, espetacular para todos, né? As previsões não dizem muito isso, mas vamos ser mais otimistas, vamos acreditar e vamos em frente. Qual é o ano, qual é a cor desse ano de 2018? Também o regente, tudo isso. Veja bem, o regente, nós temos Omolu e Nanã. Qual é a representação de Omolu? Omolu é o orixá, tá? que normalmente traz um carrego, traz uma coisa mais pesada. É o orixá do cemitério, tá? Que a gente chama de Calunga Pequena. Calunga Grande é o mar, né? Onde Iemanjá mantém toda a situação, né? E Calunga Pequena seria a morte, quer dizer, onde se encontra. Então, o que acontece nessa situação toda? Será um ano pesado com relação a esse lado de situações que podem acontecer climáticas, podem acontecer situações de imudações, coisas bem pesadas podendo vir. Porque também o orixá, Nanã, que é o orixá da procriação, da renovação, porque aí vem a Nanã trazendo a renovação. o molu leva e Nanã traz. Então, ela vai fazer o quê? Criar, renovar, porque normalmente Nanã rege pântanos. Então, o peixe vem, desova, né? E depois vai embora. E ali, o orixá responsável ali, por esse processo todo, é Nanã. Então, ela vai trazer para o próximo ano sem uma mudança. Agora, que tudo só vai refletir muito para 2019. E essa é a grande situação, entendeu? Porque a gente está colhendo, você vê que a gente vem passando por metamorfoses aí, passando por mudanças e alterações, né? Para chegar aquilo que a gente realmente precisa, né? Joguei, vi realmente nessa área de política, algo muito pesado ainda, todo mundo perdido, não existe ainda candidatos assim, chegando à glória, entendeu? O povo está querendo votar, mas, assim, com medo da votação, não estão querendo admitir nada, está todo mundo com muito medo. E realmente, esse medo é assustador, porque vai depender de agora. Por isso, vem esses orixás fortes sobre a terra, sobre o nosso caminho. e uma coisa muito intensa realmente é com relação às catástrofes, entendeu? Pode haver. A gente vai perguntando isso aí em doses homeopáticas. E tem uma cor para esse ano? você tinha dito. Bom, olha, a cor fundamental, roxo, branco, né? Com nanarrégea, o lilás, e a cor de homolo é o preto com o amarelo. Sim. Então, o roxo representa um pouco a espiritualidade, não é isso? Sim, sim. E o preto... O karma, né? Porque o lilás para o roxo vem ser o karma, né? O senhor do karma. Então, a gente pode fazer uma mistura de cores, né? Sim. E o preto seria o quê? A ausência das cores? A ausência. através da religião, dos rúdios, é uma cor negativa? Não, não é negativa para a gente, tá? O preto tem uma representação muito forte. Tanto é que, normalmente, a gente usa o preto para realmente fechar o corpo, fechar o caminho, como o branco. O branco também é uma neutralidade. Sim. Né? Que é a insuficiência de cor. Então, são duas cores básicas fortes. Então, como o molu é o regente da morte e o preto para a gente, ele simboliza a morte como o roxo também. O duto, né? É. Então, o amarelo surge como o quê? Como o início, renovação, estrutura. Então, o preto e o amarelo são as nossas cores para a entrada do ano. E alguma coisa de lilás, roxo, vocês podem usar também, entendeu? E fora disso, o branco. o branco é universal, né? Então, você pode fazer um jogo de cores preto e branco, né? Amarelo, preto e branco, né? Tá certo. Roxo e preto fica bonito no Halloween. É verdade. verdade. É verdade. Mas vamos, então, começar, assim, com algumas perguntas. Vamos aproveitar aí o início do ano de 2018. A minha primeira pergunta vai, assim, em relação às interações mundiais. A gente está vendo aí uma certa preocupação com bomba atômica, com pessoas meio loucas no poder. esse ano de 2018, a gente vai sofrer algum tipo de situação em relação a isso? veja bem, aqui no Brasil, não, mas fora, realmente, poderá haver situações, tá? Porque estão medindo poderes, tá? E essa medição de poder pode levar a uma situação muito embaraçosa, algo muito fechado, num ciclo, numa situação com o povo, quer dizer, estão esquecendo tudo isso. vão querer medir forças e poder. Então, infelizmente, foi aquilo que a gente já disse de início, é algo forte para esse ano, vem num todo. O orixá, que ele rege a morte, ele também rege a cura, porque tem cura também para o próximo ano. Sim. Tá? Então, realmente, algo pesado podendo acontecer mundialmente, tá? Em relação a essa pergunta que eu fiz. E em relação a questões climáticas, ambientais, aí já é um outro direcionamento, né? A gente está falando da ação humana de uma forma mais direcionada mesmo. Agora, eu queria saber a própria natureza. Olha só, o Ifá quase que abriu todo. Sim, pode haver coisas, situações. Primeiro, é que a gente vem dizendo sobre uma coisa pequena que você pode fazer em casa. E isso não foi feito por muitos. então, há uma cobrança da natureza, algo podendo acontecer e poderá realmente aí vir até em termos de Brasil, tá? Então, algo pesado, tá? Chegando e acarretando sobre o nosso caminho, sobre o nosso dia a dia. Há uma necessidade aí da gente ter força, fé e saber conduzir as situações que vêm. Brasil, já que você falou da gente, ano eleitoral, ano de eleição presidencial para deputados também federais, estaduais, governadores, e a gente tá vendo uma mazela nacional aí, regendo o nosso país. Vai surgir alguém novo ou são os mesmos nomes que a gente vai ter que escolher entre eles? Esse ano ainda a gente não arruma a casa? Olha só, realmente uma situação indefinida ainda, tá? Agora, poderá ter o surgimento de uma pessoa, uma disputa forte podendo haver. Primeiro, a consciência de um povo, tá? Essa consciência eu acredito que vai haver uma mudança, vai haver uma alteração, porque a própria população tá se sentindo sufocada, mas não tem um líder. Tá faltando esse líder a surgir. E os orixás vão trazer um líder, vai surgir um líder, ainda não surgiu, tá? Mas e pra esse ano? Pra esse ano. Um novo nome pra 2018? Eu acredito que não seja ninguém por enquanto, tá? Conforme estão colocando, organizando ali, por enquanto ainda não surgiu, tá? ainda não foi bem exposto, bem jogado na mídia, o nome dessa pessoa ainda não foi elevado, mas essa pessoa vai entrar numa situação em que o povo vai acreditar, o povo vai jogar todo o lance de crédito a essa pessoa, por quê? Tá todo mundo revoltado com tudo. então a gente precisa de um líder, tá? Agora, tem outra coisa, o líder do passado querendo retornar de qualquer jeito, então o passado com o presente e o futuro continua andando, tá? Agora, vamos tentar fechar todo esse ciclo, o mundo espiritual mostra que haverá necessidade de um líder novo, de uma situação nova. E a gente vai escolher essa pessoa. E a gente vai escolher, nosso direito. É, vamos às urnas em 2018, é hora de mudança, a gente não quer tanta mudança, então a primeira mudança que a gente tem que fazer é no cenário, né, todo, que a gente está precisando. Isso aí. A gente vai para um breve intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar da nossa cidade. Vem aí, Friburgo, rumo aos 200 anos? Tem muita coisa que a gente precisa saber, então vamos através dos busos fazer algumas perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo o alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o Serec, nós conseguimos em uma hora de atendimento restaurar o seu dente. A cada novo dia, a cada look, a Boutique da Lu conquistou uma nova amiga e cliente. Em 2018, vamos continuar atuando para atender a mulher friburguense que ama estar na moda. Feliz Natal e próspero ano novo! Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Pense em uma loja completa. Venha para Arabesco. Aqui você encontra brinquedos, decoração, livros, presentes e utilidades para o seu lar. Uma linha completa de material de escritório e escolar, além dos últimos lançamentos de livros. Arabesco, perfeita para você! De volta com o Toda Manhã e as previsões para o ano de 2018 com os búzios do pai Robson de Inhansã. Robson, vamos lá. Nova Friburgo, 200 anos, a gente está aí numa perspectiva de que a cidade possa crescer, amadurecer. Vamos falar assim, vamos começar com o chefe do executivo em nossa cidade, nosso prefeito, quais são as perspectivas dele em relação à Nova Friburgo, as ações, o que a gente pode contar. Bom, primeiro, uma pergunta que todo mundo faz em Nova Friburgo. Quem é o prefeito? Então, pode surgir, quando chegar, chega em maio, a festa, o surgimento. O Friburgo conta muito bem com as pessoas, realmente tem um sentimento muito bonito entre todos nós, isso é muito importante, respeito, carisma, entendeu? Amam, quem anda aqui ama a cidade e luta pela cidade. Dizer sobre o governante, algo diferente, difícil, entendeu, de lidar, não, ele em si, coitado, ele não está conseguindo mostrar o que ele realmente propôs, entendeu? Ele está super, hiper negativo, no caso dele. Aí diz o porquê. Sim, ele está com o do negativo, entendeu? Ele não está conseguindo executar nada, não está conseguindo fazer nada. Inclusive, veja bem, as pessoas da qual ele colocou ao redor, não estão executando as situações, ele está deixando muito aberto a administração. Então, realmente, quem está fazendo alguma coisa é o povo, quem está cuidando de alguma coisa. Os búzios podem dar para ele alguma orientação? Pode. Procure um pouco mais o teu lado de energia, o teu lado espiritual, procure ver o que está acontecendo, porque existe um cansaço, existe algo de negativo sobre o seu dia a dia aí. Então, e você não está conseguindo reagir e não vai reagir desse jeito. Certos momentos dizem que você também não vai cumprir o seu mandato todo. Entendeu? Agora, era algo que você queria porque você se candidatou e te elegeram. Você é o nosso líder, né? Então, olhe um pouquinho por isso, olhe um pouquinho pela sua cidade, mais, olhe pelas suas pessoas que te elegeram, tenha um pouquinho mais de orgulho, você está aí, pode fazer uma mudança, uma alteração. A nossa cidade é bela, a nossa cidade tem uma estrutura que tem uma delícia de clima, de tudo. Meio que assim, deixar um pouco de ser mais maleável e ser mais incisivo. Exatamente. Da ordem. Da ordem. E assumir pela ordem. porque quando você elege alguém, você coloca num patamar superior, é porque você acredita, você tem realmente adoração pelaquela pessoa, você enxerga algo. E foi isso que o povo fez. E infelizmente, contar com 200 anos, não é isso. Não é isso que o povo quer. o povo quer alguém que realmente faça. Alguém, por exemplo, tivemos agora, e a gente pode ter momentos de chuva, olha, momentos pesados para a cidade. Já começamos, não é? Exatamente. E esse momento, todo mundo vai falar, cadê o prefeito, cadê, entendeu? Aonde que está a organização, bueiros, cadê? Cadê o serviço da prefeitura? É muito bom poder contar com as pessoas. Eu, graças a Deus, observo, o Friburgo é muito limpo, as pessoas vêem um lixo no chão, colabora, coloca. O que você pode economizar com pessoal de limpeza, não é? Então, realmente, tem algo, tem uma essência. Vamos aproveitar, prefeito, essa essência. Tá? Bom, ano que vem, também, ano eleitoral para deputado. Então, nós vamos reeleger os nossos deputados, a nossa representatividade em Brasília e no Rio, né? Nós temos aí deputados, estadual, deputado federal, reeleger o Novos Nomes Virão. Nós vamos continuar com representatividade no Legislativo Nacional e Estadual? Sim, vamos, mas veja bem, uma peça dessa poderá mudar, tá? Um saindo e entrando um outro, tá? Com muita determinação, com muita vontade, com muita garra. Agora, o outro, um outro permanece, entendeu? e a gente vai conseguir centralizar esses votos, a gente vai conseguir ajeitar as coisas e realmente haverá, sim, uma coisa muito forte desse lado, porque a gente vai, a gente está contando muito com essa ajuda e a gente precisa, tá? porque a gente está numa fase negativa com relação a prefeitos, né? A prefeito e os deputados, tanto o estadual e o federal, ele não está conseguindo agrupar mais as coisas, né? Só se escuta, falta verbas. Uhum, não é? Isso que eu ia perguntar agora, né? Verba a gente sabe que tem. Exatamente. A gente não sabe onde que ela está, mas que a gente pagou o imposto e ela está aí, a gente sabe que está. mas o estado do Rio de Janeiro para o próximo ano se equilibra para pagar o funcionalismo porque é um grande círculo, né? Um movimento aí em relação... Você me arrepiou com essa pergunta agora. A compra, né? Ao comércio, de uma forma geral, o estado consegue rever as suas contas e chegar a uma situação mais feliz? O estado tem tudo. menos um governante. Sim, e por que? A gente tem que eleger, eleger, né? Releger não, gente. Não, a gente tem que eleger e é isso que o Orixá está trazendo, renovação. Gente nova também? Nova também, tá? Não será carta marcada, não é ninguém já com essa publicidade pesada, não. Eu vejo algo diferente, eu vejo algo bom com iniciativa. Por quê? Ele vai ser eleito agora. Porque os nomes famosos, entre aspas, assim, os famosinhos do estado, os nomes que a gente já conhece, estão todos presos. Mas, minha amiga, agora que vai ficar bom o presídio. Pois é, é isso que eu estou falando. Entendeu? O presídio vai ficar uma coisa maravilhosa e vai ter muita gente querendo entrar. É. Entendeu? Então, acaba de encher lá e a gente pega e vamos escutar. E vem gente nova também para essa situação. É, vem. Agora, tem uma coisa também pesada no estado do Rio, né? Que, infelizmente, são grupos mandando em pedaços, em áreas, em situações. Quer dizer, tudo isso podendo crescer também, tá? Então... Ficar de olho, né? É. O norte mesmo do estado, a região serrana, sempre tem grupinhos agrupados, se organizando de alguma forma para ganhar, tomar conta do pedaço, né? Exatamente. A gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Então, olha, muito mais assalto, muito mais roubo, muito mais situações pesadas, porque é um ano conflitante, tá? É um ano pesado, é um ano de julgamento, tá? Tem até casas de santo, babala-orixás, que colocam como um ano fosse de Xangô, para resolver a justiça. Eu ainda não coloco como resolução, tá? Eu acho que aí está acertando, porque, se fosse um ano de Xangô, já teria acontecido, esse ano, toda essa transformação, e não aconteceu, só está caminhando. É como se estivesse subindo, indo à escada, e está chegando, tem que chegar lá em cima, no topo. Sim. Então, essa mudança, realmente, tem que acontecer, para que haja uma totalidade, para que as coisas venham sobre o caminho. É, cá para nós, né? O eleitor do Estado do Rio, que votar nesses nomes que estão aí, é porque está gostando da situação que está. A gente não pode mais passar dessa forma. E você analisa, você falou uma coisa, antes que me arrepiou, realmente, o pessoal que trabalhou, que se deu, que se colocou, ah, é funcionário público, bota o casaco lá, finge que trabalha, mas tem muita gente aí, que eu conheço, que deu sangue, fez, entendeu? Aconteceu e trabalhou, eu vejo professoras, que chegam para mim, Robson, meu salário ainda não saiu, eu estou desde agosto, eu não sei o que eu faço. Sim. Não é? A gente já ouve um caso de uma pessoa que se matou. É, isso não pode... Quer dizer, isso é o fim, é um direito adquirido do ser humano, trabalhou, fez e aconteceu. Então, governantes, vocês estão ganhando e vão ganhar realmente o que vocês merecem. para finalizar, por causa do nosso tempo, uma mensagem para Nova Friburgo nesses 200 anos, dois buses. Bom, eu como cidadão friburguense, só tenho que dizer uma coisa para Friburgo. Friburgo, eu te amo. Eu não tenho o que dizer mais. Sou daqui, amo a minha cidade, amo as pessoas que vivem ao meu redor. governantes passam por mim. A minha cidade fica. Então, amo. Amo a minha cidade de montão. E tudo que depender de mim, farei com minhas mãos postas a ajudar. Feliz 2018. Beijo a todos aí e até ano que vem. Tá? Obrigada, Robson, mais uma vez. E que em 2018 estamos juntos. Que assim seja. Você aí de casa confira comigo o resultado da nossa receita de hoje. Se você não teve como pensar nessa ceia, faça algo gostoso, mas que dê tempo e nada de ficar muito tempo na cozinha. Então, tá aí a nossa dica do salpicão. Toda manhã fica por aqui. Amanhã mais previsões. Sim, não perca durante toda essa semana. É uma tradição aqui do programa fazer as previsões para o ano de 2018 através de vários oráculos. e você é nosso convidado todos os dias. Até amanhã. Música Música Toda manhã oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano